Ganhando a trocação por enquanto, mais um jogador no chão Aí ele acabou caindo, complicou para o jogador e esse aí também já subiu O esquadrão ali perde dois jogadores, sobra ali Então um abate ficou para a equipe da VG e a outra ficou para a equipe da Civil Olha as granadas ali galera, é isso, olha as granadas aí Temos aí Bu, aí o jogador daquela movimentada usa seu inalador também Buscando ali as eliminações, então é Fennet ali contra NRE Olha o Bu, aí o jogador vai buscando ali Luan, boa bala, bom dano Aí o jogador já levou avançando, buscando ali as eliminações Mas o jogador no chão aí, o lençol acabou caindo Sujou o lençol, não tem jeito Aí o Calan avança ali para cima deles, levam todo mundo A NRE perde ali todos os seus jogadores, caem ali na... Olha o avanço da Black Dragons agora, Carlos ruxando aqui no celeiro E vai dar muita bala, olha isso, a gente só vem apedando fogo, que isso? Que isso? A Kazin já foi para o chão ali, foi para o solo Aí o jogador já subiu, o Bob garante ali a eliminação Temos aí Vênus, Vini também, segurou a granada para fazer a boa Galera, olha essa agressividade ali da Black Dragons Olha essa agressividade Foram buscar de cães, deu o oponente descarregou Vem duas Vectors ali para cima dele Vambora, Napo, vambora E um capa maravilhoso do leste Lá do outro, lá do dano bailar também Bob, aí o jogador arrisca... Olha o que vem fazendo ali a BD Jogadores ali avançando, mas uma granada veio, 198 ali no corpo Complicou demais Mais um jogador no chão Um atropelo ali da BD Um atropelo Aí os jogadores vão avançando Na vontade e na casa fez ali, ó O amigo de degrau Subiu Levou bem demais Mais quatro kills a mais ali para eles Os... O chute, ó Que perderam o jogador pensando na bala também Olha o ranking E garante, hein Garante, então Eliminariam os jogadores do Bahia O esquadrão acaba... ... que tem lá embaixo Porque olha só o paredão que está ali com eles Vão finalizar um jogador da Black Dragons Já estão fazendo um avanço, Carlos Que isso É muita trocação D2, ó Acabou caindo também Um jogador eliminado ali da W7M Enquanto vemos em leste São três jogadores em squad ali Ele vai se movimentando Tentando fugir das granadas Mas tem lança Napon colocou no chão Olha essa Black Dragons, meus amigos Olha essa Black Dragons Tentaria arriscar mais um lança do jogador Agora sim, vem o 101 no corpinho Boa bala ali na pão Mais uma Procurando os jogadores Mas, galera Olha o que a Black Dragons faz, meus amigos Olha o que a Black Dragons faz Vai procurando na caça Na perseguição E a W7M completamente eliminada Você morrer do que perder a vida Exatamente isso, né, Carlos? E olha, o que ele fez? Gente, ele preferiu Se precisar ali no penhasco Pra não dar um abate Pra isso da Black Dragons Para você saber Vai gerar esse ponto aqui Dessa kill Não vão dar pra vocês E a trocação não para Olha a VG também amassando, Carlos E olha a ostruta, galera Bem posicionada ali também Eles que subiram Da Série C, né Estão buscando ali, ó Essa vaga na Série A Estão aqui jogando E os meninos Estão bem ali Bem posicionados Eles não querem deixar ninguém Ninguém pegar safe Ih, ó, mais bala ali, ó Mais bala Já são 11 kills Ele pros jogadores Aí a gente tenta subir Por ali Jorgeira Aí o jogador vai tentando punir E os oponentes Já colocaram ali no chão Mais uma bala Japa também no solo É mais uma bala E leva ali mais uma Mais eliminações, galera Napol no solo Olha a ostruta Rank Vai ali avançando Garantir mais uma eliminação Vem e bala pra cima dele E marca Boa E a Fica Olha a ostruta Bem demais por ali Pra começar bem Pra começar bem isso A Rag vai trocando já Eles ali dando bala Pessoal ali já nesse primeiro confronto E já Agora é bala, meu amigo Agora é bala Aí o Michel Aí o jogador descarrega ali Pra cima do inimigo Tem aí player também eliminado Aí o nego já foi ali O nego já subiu Michel Aí o jogador dá aquela movimentada Vambora, Michel Vambora, Vinhalson A gente tá por ali também O esquadrão ali vai buscando As eliminações Querem levar ali Vem mais bala Acabou caindo ali também GMP40 é no soco É o que tem isso Amigos Sound Colocou ali trap no chão O que que é isso? Virou boxe aqui Virou boxe O Bahia Completamente Lindo Olha ali Não tem vida fácil Não tem vida nada fácil ali Venet Vai sendo enquadrada ali Pelos jogadores E W7M Strong Foi pro chão também Já foi Já foi Pelas mãos o trap Olha ali Olha a garada Maravilhosa ali O jogador ali já tomou um dano Enquanto a gente vê ali Que a Ostruta também brigando ali Com a Van Legend Deu bala também E agora A trocação que não acontecia Agora vai acontecer Em todo momento Ali O jogador ali da Legend Tem um Olha o Japa Vai tentar ir mais um dano pra cima Ali o jogador Fotografou esperando Jorgeira SVD ali pro jogador São 36 players No game Japa elimina o Speed Então a Imperial Tem um jogador a menos E a Civil numa posição delicada Numa posição complicadíssima ali A Black Dragons Meus amigos Vai decidir na bala agora Vemos aí Bob O jogador arrisca ali Mais um dano pra cima do seu adversário Temos aí O Akazin também ali do outro lado O Vênus também E o Vênus dentro desse gás E esse gás começa Pra eles não Olha onde o Akash tá Olha onde Só na pontinha do deck O Sobrevivente Ali a Akash O Sobrevivente Enquanto a Ostruta ali Vai brigando também A Ostruta aqui Deu o Guriá Olha o Dani Olha o Dani Vem ali Lança pra cima do jogador A Civil também Já caiu Nona posição ali pra eles Dani Aí o jogador segura ali Fez o Doom Já foi Já foram por ali Olha o Luiz Avançou ali na vontade Meu amigo Na caça Garante mais uma eliminação Muito bem ali Os jogadores a Legend Agressivando Agressivando Sete kills ali Pros jogadores A Ostruta Nesse primeiro grupo Não vai ser dobradinha Galera Então olha Esse capa de Dorit Meu amigo Que foi eu tô Olha Olha a Black Dragon A Black Dragon Jogando fácil Jogando como se Não fosse nada ali Vini Acabou caindo ali O jogador da BD Também tem que colocar no jogo Tem que colocar no game Mais uma vez A Granada vem por ali Temos aí na ponta Olha o Lança Vem ali Lança pra cima do jogador E aí passou no vazio Não morre É complicado ali O uso do Lança Broco Jogador ali Zigue-zagueou Procurando as eliminações Cadê? Tentando ali Garantir kills E eles já tem oito Ah Black Dragon Já tem oito Uma terceira Muito boa pra eles Carlos E agora Olha essa seita Onde vai se fechar Ai meu amigo Olha o Lança Agora meus amigos É tentar O Booyah Bob Jogadores ali Com oito eliminações E temos ali Que isso Que isso Só Bob Sozinho O único jogador Daí O Booyah Colocou ali Jorge e ela no chão Já garantiu a eliminação Bob não 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 Vão para a Dani Arrisco ali Mais uma vez O Bob ainda coloca O jogador no solo Lança pra cima Marca Booyah Fica com a Legends Mais um Booyah Maravilhoso Su Começamos muito bem Muito bem Carlos A Legends Inicia nisso Ele só tá esperando Pra que o jogador Pular a janela Pra ele pegar Aquele delayzinho Mas não é só aqui Que tá Só lá Que tá rolando treta não Olha a bounce Bem demais Ele o Geteco Garantiria o primeiro abate Garantiria a primeira eliminação Temos aí Davi também Jogadores da sintonia Vão tentando também Dar o troco ali E dar o troco Garante uma kill Olha o hack Aí o jogador garantiu ali A primeira eliminação Temos aí Hack E Fox também tá por ali Esperando o momento certo Vem de arma Tenta ali o dano Pra cima do jogador Ali com arma de plasma Tem também ali sua mag Em posse Enquanto o Killed Foi pro chão Acabou caindo ali Mais um jogador Brigas ali Em todo canto do mapa O pessoal começa Muito cedo por ali Olha o Fanta Acertou Um capa maravilhoso Ali pra cima do inimigo Japa também tá por ali Levam todos A bounce Tá no jogo E olha o Guiga Sozinho O único player da squad Tem que bater no peito Agora e chama a responsa Coloca ali mais um No chão Mas não Duas equipes já voltaram Primeira quedinha aí Do grupo B Vão ter que correr atrás Da sintonia A galera da sintonia Tava insanamente Insana no chat A equipe deixou um pouquinho A desejar na primeira queda E olha essa granada E olha essa granada pra cima Da Pro Brasil Colocou dois jogadores no chão Ali a Pro Brasil Vai Já fez Subir Era o jogador Aí Isaac Também ali Posicionado O jogador da base E Carioca também Tá por aqui Sabe que tem muita torcida Ali O Flamengo Muita torcida do Flamengo E o Flamengo tá ali Aguardando por enquanto Enquanto o Isaac Tenta ali balançar E Messi São todos os jogadores Da Vibe New Era Aí o jogador tenta ali Mais um dando pra cima Do seu adversário E os três Pra Bate Eu volto ali Mais bala Coloca ali Carioca no chão Acerta um capa maravilhoso Ali Acerta um capa E eu vou todo mundo Fiz bom ali no game São todos os jogadores ali Da squad Fez ali mais um gelo Esses daí são jogadores Da Jaguarez Da Jaguarez Isso Tenta ali mais um dando Pra cima do oponente E olha a Alt também por ali Aí vemos a Vibe Com o Messi Colocando ali jogadores No solo E só sobrou um ali Da squad Só sobrou um Jocker pô Vamos ver ó Se consegue na bala Também fazer a diferença Vamos ver se faz a diferença Na bala Victor Aí o jogador tenta ali Mais um dando pra cima Do inimigo Enquanto o Jocker O jogador agora Recoloca a vida nos trilhos Mais uma vez A Jaguarez perde Todo mundo Todos ali eliminados Tekashi Aí o jogador Empunha na sua fã mais E a hora da bala É agora Flamengo Vambora A hora da bala é agora Cameloc Aí o jogador Mina ali Mais um jogador Mais um já subiu O Flamengo se guardando O Flamengo Focando no bui ali Olha o Cauê Aí o jogador Coloca ali Trepe no chão Boa bala ali do Cauê Bom dano Vai tentar finalizar O jogador Cameloc Recupera ali ó Coloca Vai recarregando ali Sua arma E é bala ali ó Pra cima da Alt Mais bala ali Pra cima dos jogadores Alt vai sofrendo Sofre demais agora Mais dano Tenta ali finalizar Os jogadores E vão finalizando um por um Colocando no solo Um por um ali Olha o Morato Três Que usa ali pro Morato Enquanto os jogadores ali É um Rop Tenta ali mais um Dando pra cima do seu adversário A Medellin tem Jogador no chão Garcia já subiu Esse aí já foi Vambora Rop Acerenando E a Saif não para Meus amigos A Saif não perdoa Que isso Nem o Zika O Zika também não perdoa ali O Flamengo Eles com quatro jogadores Ali são cinco Que usa conta Lee Querem o Buia Querem ali a vitória Querem começar a Série B Com o pé direito Ali os jogadores do Flamengo Buscando realmente retomar A Série A Lee Aí o jogador arremessa ali Sua granada Pra tentar punir ali Os oponentes Acerta Acerta ali Messi Messi foi pro chão Pelas mãos do Tecache Só que Morato também Vai recolocar ele no jogo Ali mais uma vez Lee coloca No game ali mais uma vez Enquanto o Messi Já subiu a Vibe Team Toda ali ó Já subiu Já subiu o Vibe Team E o Flamengo Só tem mais um É só Zika Ali já foi Maca Boia Fica com o Flamengo Começando com o pé direito Olha que isso Eles que foram tranquilos A queda toda Carlos Mostraram O que a torcida O Herc Também O Stark E Awake Jogadores ali Maravilhosos Como sempre E ó E o Flamengo Faz a mesma estratégia Que funcionou No primeiro jogo Deles aqui Se seguram Aguardam Esperam Pra agir daqui a pouquinho Mas ó Quem tá tomando bala Medellín Aí Zika Já subiu Os jogadores ali Vem dando ali Esquentando aquela granada E jogou Jogou Assustou E derrubou Olha o New Era ali O jogador arremessa ali Mais uma granada New Era Olha o lance ali Pra cima do jogador Coloca ali Da Vistar No chão Só tem mais um Só tem mais um Jogador Já não tem mais Já não tem mais A gente viu na primeira queda Que eles tentaram encaixar Um rush Do outro lado também Tentando buscar O novo funcionamento E olha as duas Vectors Olha Olha as duas Vectors ali do México Coloca ali mais bala Pra cima do seu adversário Enquanto o Arthur Tá no jogo Peteco por ali também Agora aquela trocação Frank Enquanto o Faker Coloca ali o jogador Na granada Também no solo É briga pra todo lado Olha É briga pra todo lado Mas a ProBrasil Ainda se mantém Vemos aí uma base Vem ali mais granada Pra cima dos seus adversários E meus amigos A safe vem se fechando A safe não para ali A safe não perdoa ProBrasil cai Nona posição ali Pros jogadores Enquanto a Jaguars Também foi Isaac da base No chão Base completamente eliminado Também Vibe Aí os jogadores Com o nome pegam no fogo Temos aí Geteco Segurou a granada ali Wise Tentaria arremessar Pra cima dos oponentes Enquanto o Geteco Tá no chão também Agora é briga Que não para Não para Agora a trocação Não tem start Carlos Não tem pause Agora deu um start Não para mais Agora o que acontece É quem tá no posicionamento E olha só A Voltes O posicionamento deles ali Já levaram o jogador Da Vibe Que é ali Santiago Jogador ele vai avançando E agora é assim Gelo por gelo Cover por cover Buscando ali Sem reposicionar Temos aí Santiago Duas vectors Agora pra fazer cantar Enquanto Newher eliminado O Vibe Team Completamente Pro lobby ali Olha o Killed Jogador arrisca ali Mais um dano pra cima Dos inimigos Enquanto vemos aí Uma bounce Tentando sair O Ice Vambora o Ice Que tem torcido até pro Ice Vambora o Ice Vambora Killed Complicado ali pra ele Killed O jogador arremessa ali Sua granada É pra finalizar Jogador eliminado Marca Boa Fica com a Vibe Sul Com 25 pontos Medellin com 23 Flamengo com 22 Voltes com 20 Balsy com 19 Que que é isso? Que que é isso? 2, 2, 2 E olha Vou te falar Olha a diferença As eliminações E vai encontrar Achar Achar o oponente Achou ali Achou Boa bala Conecto ali mais um Dando pra cima ali Do seu adversário Gabichou Se movimenta Enquanto o guarde também E olha Gabichou no chão Acaba caindo ali Gabichou Os players ainda ali Sem nenhuma eliminação Mas a Seven vai sofrendo A Seven sofre Sofre demais Já 2 Abate-se ali pra Imortal E agora Gente Kennedy aí Meu amigo Olha isso Vai de botão Não encaixa a capa Mas olha Nem precisa Encaixar a capa Nem precisou ali Místico Jogador já avançou Na Red Kennet Ele vai pra cima Mais bala Místico A estreifa Bate Volta A Stars Sendo punido Cantinho Olha lá no cantinho ali A trocação acontecendo O Angelo tá ilustrado Tem double out por ali É Não É fácil Aí ó Já era Já foi Voltou para o lobby A equipe E assim Não tem muito o que se fazer Sabe Carlos Místico também no chão Ali jogador da Red Kennet Aí é louca Já foi eliminado Mike também Galera sofrendo muito Ali a Red Kennet Esse é o problema É o problema No Dice Tem mesmo no primeiro lugar Galera Você além de estar tomando dano Do seu adversário Você tá tomando dano Da safe Que ajuda o seu adversário A te abater mais rápido E nessas últimas safes Isso não se brinca no Dice Ó Vambora Temos ali os jogadores Atornou Olha o Vitor Vai tentar ir bala pra cima Ali dos jogadores O Ceará Colocou Jamarguinho no chão Boa bala Bom dano Olha o Vitor Duas Vectors Agora é pra fazer cantar Meus amigos Olha o Lança Pra cima dele Aí não Indra Aí não Indra O Indra Bem demais Ali o Salles Aí o jogador Tendo aquele dano Pra cima ali do seu adversário E a safe não para Meus amigos A safe não perdoa Grossa Pra cima ali do jogador Da Amazon Crips E já mandou pro lobby O Prozin já foi Salles Aí o jogador Tem ali o negativo O player ainda Da equipe X Tá no jogo Tá no jogo Ainda tá no game Por ali A Seven também já foi Cai na nona posição São 21 jogadores Ali no game Queijo Aí o jogador Complicou Fez ali ó Fez aí o seu domo Tá esperto por ali Mas aí o domo Gelo Vida Foi tudo embora Não deu ali pro jogador Mil com cinco kills E agora Vai ter gente De todo lado Dando bala Su E você viu isso Carlos A equipe X Que é mil e oito Tem que buscar posicionamento E tentar aí ó Deixar que as equipes Se explodam Meu amigo Porque cair agora Complica um pouquinho Também na nossa E aí ó Caiu a Konoha A Konoha já subiu Red Canedza E agora cai também Na sexta posição Temos em ADT Verum também já foi Quinta posição ali pra Verum 11 jogadores Ele em ação E o Mechzin Dentro do gás Que começa a incomodar muito Incomoda demais ali Mechzin Tem que correr Mechzin Não tem jeito Aí o Mechzin já subiu Quarta posição ali pra eles Amazon Crips tá no game Didi Vem ali bala pra cima Do jogador O Anjin Tá no solo O Bravo também Jogadores ali da Nil Já foram Subiram pro lobby Amazon Crips tem sim Didi Aí o jogador Vem ali avançando Gelo por Gelo Agora cover por cover É um 3-3 Aquela briga justa Aquela briga igual por ali Salles Sentar em bala pra cima Do seu adversário Gelo Não veio Vou para Salles Sentar em mais um Dando pra cima Do seu adversário Colocou Miranda no chão A PSB perde Também ali Alec Zim Só tem mais um Um único jogador E o Booyah Vem ali pra Amazon Crips E o gás vem fechando O gás vem fechando Ah, senta E o jogador marca Booyah Fica com eles Amazon Crips Basura Garante o Booyah E quem vai sair Muito bem luteado Também Uma Amazon Crips Sentosa toda Ali pra eles Ali, ó Olha o que eu falei Olha o Grêmio Avançando ali pra cima O RF ali Acerta um capa pra cima Ali do jogador Boa bala E o Lopes Colocou o KM Na foice No chão Na foice Meus amigos RF Acerta ali um dano Pra cima ali Do seu oponente Vambora RF 7 Procurando ali As eliminações Segurou Ali a sua 12 Vai Vambora Vambora, serve Vambora, serve Aí o Mortão ali pra cima O RF ali vai procurando As eliminações Acerta ali O jogador Coloca Lopes no chão E fala Vai, Lopes Cadê a sua foice agora? Cadê a sua foice agora? RF Aí o jogador procura GB também no chão Só tem RF O único jogador Na foice De novo Não Na foice Dois jogadores Da mesma equipe Da partida passada Complicou, hein Zerou Aí complica Feito Crips Temos Rei Prozinho Recolocando a vida Nos trilhos Ali mais uma vez Mais bala Onix Aí o jogador Acertado por ali Os jogadores Vão sendo punidos E só falta mais um Só mais um jogador Ali Fim de papo Didi Jogador vai buscando Tentas mais não Encontrou ninguém E a Red Canaries Vai tentando dar volta Em tudo Vai tentando dar volta Em tudo agora Muito complicado Para os jogadores Mais uma vez Atrasados ali Claro, é estilo de jogo Mas não encaixou na primeira E agora vão tendo dificuldades Para fazer essa entrada Essa é a hora Que o coach vai entrar Vamos ter que mudar Assistindo de estratégia Não está legal Não está encaixando Agora a gente vê A Immortal voltando Para o lobby Sendo totalmente aniquilada A equipe da Red Está faltando encaixar As partidas Está muito Parece que Vamos falar assim Eles estão jogando Muito recuado Com receio Com um certo medo Um certo Não digo medo Digo um certo receio De fazer esse avanço Parece que estão Apenas estudando Os adversários Galera Eles dão muita bala Eles dão embora Didi O único jogador Da Amazon Crypto São 29 players Em ação E olha o Angelo Colocou ali os players No chão ali de lança Mais bala DZNQ Coloca ali o jogador No solo Vem mais bala Ali para cima dele E vai finalizar o oponente E a Red Que ele descai Na nona posição Ali o jogador abatido O guys De novo Ele Olha só Olha o DZN Ele está Dando eliminações Vai com cuidado aí Que ele pode roubar O MVP de vocês Vambora E aí o Didi O único jogador Da Amazon Crypto E agora são 22 players Ali do jogo Vambora Temos aí Neil Gusto ali na parte de cima Aí o jogador Esperou Olhou Fotografou Didi Tentando mais um dano Para cima do seu adversário Descarregou Para cima dele Boa Didi Boa Didi Está no jogo ainda Amazon Crypto Mas o guys Incomoda muito Ali Já foi também Amazon Crypto Cai na sexta posição Temos uma Neil Anjin Aguardaram por ali também Vambora Vemos aí Dog Jogadores ali Buscando posição Enquanto as duas Vectors do Mech Acertam o Victor E já mandou para o lobby Verão cai Na quinta posição E a equipe X Colocando as manguinhas De fora Vão colocando as manguinhas De fora ali Eles com seis eliminações Segurou Aguardou ali Debe Salva no chão Vambora Debe Recolocada no jogo Mais uma vez Olha as granadas Para fazer a boa Angelo Mais um gelo por ali Avançando os jogadores Agora na busca Na caça Na perseguição Mari Angelo Aí o jogador fez ali Mais um gelo Segurou a granada Angelo fotografou E esperou o momento exato Olha a granada Para cima dele Benigno no chão Acerta a boa Angelo também no solo Desenic Vambora Desenic Vambora Achou colete Agora Olha agora Bora Vambora Freninho Aí o jogador busca ali Um novo posicionamento Mais um gelo feito Temos aí o Ceará Tentando resistir ainda É um São três ali Três jogadores Desenic Jogadores Feble com a sua doze Para cima do Doug Já matou ali Já mandou de moleque Também para o lobby Ben Ben Demais por ali Dez kills na conta Anil agressiva Anil ali com quatro Jogadores A vantagem numérica Gusta Olha o lança Olha o lança Gussari fez mais um gelo Esperou Vem ali Lança para cima do jogador Não arrumou nada Mais um lança Olha o Gusta Aí o jogador vai fotografando Lança não acerta Ninguém descarregou Vem bala para cima dele Dez kills ali para a equipe X Vem ali ó Bala para cima Desenhe O único jogador da squad Já foi Marca Boa E a piga E a piga E a piga